A nossa delegacia 26ª DP realizou, neste domingo, mais uma edição da operação Narcóticos. E olha o resultado. Vários tabletes de máquina apreendidos, também poções de cocaína, pedras de crack e cerca de R$ 500,00 em dinheiro apreendido em poder dos praticantes. Lembrando que essa operação teve sucesso devido à participação maciça aqui dos policiais da delegacia, bem como a colaboração da comunidade de bem aqui de Samambaia, que através de denúncias anônimas nos informou quem seriam os traficantes, bem como os locais onde essas drogas eram vendidas, inclusive para crianças e adolescentes.